Música GOOOOOOOL Parecia até que ir direto, mas foi lá mesmo, ó Uma casquinha Jogada perigosa, olha lá o passo fundo Olha a jogada e o gol O passo fundo saiu na frente neste domingo Gustavinho abriu o placar no fim do primeiro tempo Música Não passou perigo não, Gustavo Passe pro Abuda, a condição é legal Música Cobrando ali na primeira trave, desviou o Gustavo ali de cabeça Música Quase foi ir pra Série A Aí Gustavo, levantou na área, desviou o Marcelo Vem, Gustavo Vem com o pé esquerdo, levantou na área A bola muito forte Quase Partiu ali pra cobrança, Gustavo Olha o toque de cabeça Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.